Eu quero agradecer a Cruz Vermelha Brasileira, em conjunto com a Mercedes-Benz, que é a patrocinadora e a Câmara Brasileira e Alemã de Comércio, pela sessão temporária do busão da vacina, que sob orientação da nossa Secretaria de Saúde, estará percorrendo diversos municípios do Estado, ajudando no processo de vacinação, que é importantíssimo nesse momento. Não é isso, doutor Fábio? Isso mesmo, sexta-feira, Brasília de Minas será o primeiro município a receber o busão da vacina, para auxiliar os municípios do Estado de Minas, esses 853 municípios, a vacinar mais rapidamente, que vacina tem que estar no braço, né, governador? E assim, dessa forma, a gente conseguir acelerar ainda mais esse processo que o Estado vem sempre melhorando aí nos índices de vacinação. Quero deixar claro para o Mineiro que nós temos feito de tudo, conduzido a maior operação da história de vacinação, para que a vacina chegue em todos os municípios o quanto antes.